Bom dia, hoje eu vou gravar uma receita de lasanha bem fácil para vocês, aqui está o molho da lasanha, está a fase pronta, aqui está o molho da lasanha, para preparar as receitas que eu vou usar para fazer, aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a lasanha, é isso aí. É uma coisa, não sei se você está falando, mas não sei se você está falando, mas é isso aí e eu vou gravar você. Tá cheiroso, hein? O cheiro tá magrosso. Será que não vai ser pouco eu achei? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.